Também teve operação policial na região de Martins Soares e Durandé, na região da Zona da Mata Mineira. Mandados judiciais foram cumpridos contra suspeitos de roubo a uma joalheria em Manhumirim, outra cidade da região. Na época do crime, as imagens dos circuitos de segurança foram divulgadas e nós mostramos aqui no Balanço Geral. O sargento José Douglas Quirino participou dessa ação e conta outros detalhes. Diante desse fato, a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciou o levantamento de informações sobre quem seriam esses indivíduos. E após a identificação desses indivíduos, nós obtivemos mandados de busca e apreensão e também mandado de prisão. E esses indivíduos, alguns estavam residindo no município de Martins Soares, mais precisamente no distrito de Pinheiros de Minas e outros em Durandé. A primeira fase da operação ocorreu no dia 22 de fevereiro. Nessa operação, nós tivemos armas de fogo apreendidas, tráfico ilícito de drogas e mandados de prisão cumpridos, que foram expedidos exclusivamente quanto ao roubo em pauta. Nós desencadeamos, juntamente com a Polícia Civil, militares de Durandé, a segunda fase da operação para cumprirmos três mandados de prisão referentes aos três indivíduos que também estavam na prática do roubo na cidade de Maiumerim. Então fica aqui a resposta aos populares, a toda a comunidade, que a Polícia Militar continua se esforçando para responder à altura à prática de delitos. E esse crime teve a sua resposta. Todos os envolvidos foram identificados. Obrigado ao sargento José Douglas Quirino falando desse caso. Eu lembro desse caso que aconteceu em Maiumerim, a polícia então dando uma resposta à sociedade.